O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando com tendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia com tendas entre irmãos. Então temos estudado a maldade e o homem vil. E conforme lemos isso agora, há pouco, me veio à mente novamente sobre como a maldade não é apenas contra Deus, que é o pecado dos pecados, mas o quanto a maldade fere outras pessoas. Sabe, se olharmos apenas para as nossas próprias famílias, tenho certeza que muitos de vocês estão em famílias maravilhosas, mas se olharmos para isso, mesmo em nossas famílias que são cristãs e tentarmos ordená-las de acordo com a palavra de Deus, ainda poderemos ver a mácula do pecado. Ainda podemos ver como nossas famílias, nossos casamentos, tudo seria muito melhor se não pecássemos. E assim, uma das razões pelas quais queremos ser justos é, claro, antes de tudo, justos para com Deus, porque Ele merece. Mas se amarmos, se amarmos nossas famílias, então procuraremos andar o mais retamente possível de acordo com os mandamentos de Deus. Porque, dessa forma, mostramos amor, obedecendo aos seus mandamentos e queremos evitar a todo custo isso que lemos. Você olha para esses versículos 12 a 19 e vê destruição que está no caminho dessa pessoa perversa. Agora, vamos para o versículo 14, que diz, No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal. Anda semeando contendas. Ou literalmente, Ele cria contendas. Agora, eu quero que vocês olhem. Novamente, eu sei que já falamos muito sobre isso, mas vou continuar falando a respeito, porque o meu propósito aqui não é tirar uma boa nota em pregação. Estou disposto a ser redundante. Por quê? Porque a Bíblia é, às vezes, quando fala de algo que é extremamente importante, ela diz isso repetidas vezes. E aqui podemos ver, no versículo 14, No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal. De onde vem o mal? Quero dizer, o que está fazendo com que ele seja mal? Observe que o diabo não é mencionado. Observe que o mundo não é mencionado. Ele não pode culpar outra pessoa. Vem do seu ser mais íntimo. Vem do coração dele. Ele faz coisas perversas porque tem um coração perverso. E a única maneira de contornar isso para nós é, antes de tudo, conhecer a Cristo. Porque Cristo é o único. Por meio da pregação do Evangelho e da obra do Espírito Santo, Ele é o único que pode tirar o nosso coração de pedra. Nosso coração hostil a Deus e substituí-lo por um coração de carne. E esse é um coração que responde a Deus e aos mandamentos de Deus. Então, eu quero que vocês vejam, ouçam o que Jesus diz em Mateus 7, 17 e 18. Ele diz, Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produz frutos maus, nem a árvore má produz frutos bons. O que ele está dizendo? Quantos de vocês sabem como é a casca de uma macieira? Quantos de vocês sabem como são as folhas de uma macieira? Você conseguiria identificar uma macieira apenas olhando para a sua casca? Você provavelmente não poderia. Você poderia olhar para uma macieira, ou poderia determinar que algo fosse uma macieira apenas por, talvez, cortá-la e olhar para a madeira dentro dela? Provavelmente não. Mas se você se deparar com uma árvore e houver maçãs penduradas nela, você saberá que é uma macieira. E o que ele está tentando dizer é o seguinte, você vê maçãs penduradas em um galho, você sabe que, por natureza, é uma macieira. Da mesma forma, o que ele está dizendo é, se você vê frutos maus, más ações, um estilo de vida pecaminoso, então você sabe que a natureza ou coração dessa pessoa é perverso. Você vê alguém que está dando bons frutos. Está amando a Deus, está amando os outros, tem um caráter como o de Cristo. Quando você vê isso, você sabe que a natureza dele foi mudada pelo poder do Evangelho e pelo poder do Espírito Santo. Existe uma revelação direta. E assim, quando estamos ensinando o livro dos provérbios, se vocês notaram, estou sempre falando a vocês, embora estejamos estudando o livro dos provérbios, estou sempre falando a vocês sobre o Evangelho. Por quê? Você pode se disciplinar para praticar muita coisa que está no livro dos provérbios, mas isso não faz de você um cristão. Isso não te torna santo, não te torna justo. E mais cedo ou mais tarde, tudo vai explodir na sua face. A primeira coisa que você precisa é de Cristo. Você precisa reconhecer que, no fundo do seu coração, você é um pecador. Uma pessoa caída em Adão. Uma pessoa que precisa ser salva. E é quando você confia em Cristo que Ele muda o seu coração. Então, você pode começar a dar bons frutos. E assim, em Mateus 17 e 18, é isso que Jesus quer dizer. Sabe, você pode pintar um celeiro velho e ele pode parecer novo, mas quando você entrar nele, verá a podridão nas paredes. E da mesma forma, você pode fingir ser justo, mas a menos que Deus opere em seu coração através do Evangelho de Jesus Cristo, será tudo uma fachada. É tudo falso. Por favor, entenda que estou ensinando o livro dos provérbios, mas quero que percebam que é uma questão de coração. E mesmo depois de se tornar um cristão, mesmo que você tenha confiado em Cristo, você deve guardar o coração. Principalmente hoje em dia com a internet, a mídia, a televisão e tudo mais. Eu estava crescendo. Era um garotinho. Lembro que, se não me engano, tínhamos um ou dois canais. Eles pegavam um aparelho de televisão em preto e branco e era terrível tentar entender o que estava acontecendo. Às vezes, eu gostaria que estivéssemos de volta àqueles dias, porque há tanta mídia, há tanta coisa por aí que pode corromper o seu coração. Sabe, quando eu trabalhava nas selvas do Peru e em algumas áreas montanhosas, não havia internet, não havia telefones celulares, não havia nada. Agora, você vai lá e vê que até na selva tem celular e internet. Você pode imaginar o que aconteceu quando toda a corrupção, principalmente dos Estados Unidos, de Hollywood, toda a corrupção da internet entrou naqueles lugares que nunca tinham visto nada parecido antes. ouçam-me, guarde o seu coração. Nós falamos sobre isso, se não me engano, duas aulas atrás, Provérbios 4, 23, guarde o seu coração com toda a diligência. Olhe para isso. Guarda o seu coração. Não apenas pelo meio e não apenas com diligência, mas com toda a diligência. Tome todas as precauções. Ok? Quando eu era mais jovem, costumava mergulhar. Então, tinha o mergulho básico e também o mergulho em águas abertas. E nós mergulhávamos à noite com diversas coisas no oceano. E há algo sobre o mergulho que vocês precisam entender. É a mesma coisa com a escalada e coisas do tipo. O mergulho autônomo é extremamente seguro se você seguir todas as regras. Se você quebrar uma regra, não será mais seguro. Da mesma forma, é com o pecado. Você precisa ter a devida diligência. Basta apenas uma brecha para entrar. Apenas uma. E isso é tudo. E todo o resto vai mal. E assim, diz, Guarda o seu coração. Guarda o seu coração. Especialmente, jovens, nesta era da internet. Por favor, eu estou lhes implorando. Estou velho. Sei do que estou falando. Guarda o seu coração. Por favor. Agora, diz no versículo 14, Você sabe que, literalmente, em hebraico, é. Ele continuamente produz o mal. Você sabe o que é arar? Eu costumava ter que fazer isso quando menino. Você tem que fazer isso antes de poder plantar. Especialmente depois de um longo inverno, um inverno rigoroso, o solo fica duro. Ou se você tem gado naquela terra há vários anos e agora vai plantar alguma coisa. Cara, tem que arar. Às vezes, com um arado de cinzel. Um arado de disco. E você tem que passar por ali. E você tem que ir arando. Mas por que você ara? Você ara para semear alguma coisa. Afim de que brote o que você semear. Ok? E dê frutos. Essa pessoa má está constantemente arando. Constantemente semeando o mal. Na esperança de que produza frutos ruins. Agora, isso quer dizer algo, não é? Que haveria pessoas que simplesmente ficam sentadas o dia todo. À noite, ficam acordadas e tentam descobrir como enganar alguém. Como ferir alguém. Como ganhar vantagem de alguém. Como usar alguém. Quero que saiamos por um momento. Marque aí. Eu quero ir para o Salmo 36. Salmo 36. Salmo 36. Veja o versículo 1. Esta é simplesmente uma passagem incrível. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Isso não é incrível? Então, ele está sendo guiado por seu coração. Ele tem um coração perverso ensinando-lhe coisas perversas. E diz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Às vezes, quando o coração fala com você, tenta você a fazer alguma coisa, é o temor de Deus que é a maior ajuda para você neste momento. Você tem que decidir em quem vai acreditar, a quem irá obedecer, a quem vai seguir. Não tema o seu coração. Temor a Deus. Diz, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito, maquina a perversidade. Detém-se em caminho que não é bom. Não se despega do mal. Agora, vamos passar por isso. A transgressão fala ao ímpio dentro de seu coração. Então, o coração está ensinando. Não deixe o coração te ensinar. Você precisa ensinar a palavra de Deus ao seu coração. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Então, quando ele tem um pensamento perverso, um plano perverso, ele não o rejeita. Ele não tem medo de Deus. Agora, aqui está algo que é realmente incrível. A transgressão lisonjeia a seus próprios olhos no que diz respeito à descoberta de sua iniquidade e ao ódio a ela. Os homens maquinam planos malignos para si mesmos e ponderam coisas más por causa de seu orgulho. Por causa de seu orgulho. Porque eles se consideram acima de todos e, portanto, podem fazer o que quiserem com os outros. E essa é uma posição terrível de se estar. Porque Jesus disse que devemos ser exatamente o oposto. Não devemos nos colocar acima dos outros e usá-los. Não devemos pensar muito de nós mesmos, mas devemos nos tornar servos. Essa pessoa só pensa em si mesma. E quando tem alguma ideia de como pode usar as pessoas, ama. Quando temos ideias assim, precisamos rejeitá-las. Porque é contrário à vontade de Cristo. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Por quê? Porque o seu coração perverso o ensinou. Ensinou-o a falar. Ele deixou de ser sábio e de fazer o bem. Apenas pense nessa linguagem por um momento. Toda a sabedoria. Porque ele ouviu o seu coração e não ouviu a Deus. Toda a sua sabedoria se foi. Foi-se. Já vi pessoas assim hoje em dia. Cada decisão, praticamente, da vida deles... Vejo políticos que fazem isso, figuras públicas. Toda decisão é simplesmente errada. Porque ouvem o seu coração, ouvem um povo corrupto. Eles querem que todos os amem. Eles simplesmente farão o que acharem que lhes trará o máximo de amor possível. E eles rejeitam os mandamentos de Deus. Eles deixam de praticar a sabedoria. Eles não conseguem fazer nada de bom. Veja, os mandamentos de Deus são bons. A sabedoria de Deus é boa. Quando rejeitamos os mandamentos de Deus, quando rejeitamos sua sabedoria, não há nada de bom. Não sobra nada. Versículo 4. No seu leito maquina a perversidade. Ele não consegue sequer ir para a cama à noite. Ele fica simplesmente sentado ali, nutrindo pensamentos perversos. E geralmente tem a ver com como ele vai conseguir algo para si. Como ele pode usar ou ferir outras pessoas de forma vingativa. Ele fica constantemente maquinando. E ele se coloca em um caminho que não é bom. Ele pode pensar que é bom. Pode estar certo aos seus próprios olhos. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. E esse cara que não está fazendo nada, além de viver para sua própria ganância, sua própria luxúria, usando as pessoas para sua própria ganância, sua própria luxúria, ele acha que está no caminho certo. Houve um velho pregador certa vez que pregou um sermão muito famoso. Um dia haverá o acerto de contas. E é verdade. Você pode olhar para os ímpios, como no Salmo 37. Você pode olhar para os ímpios e quase sentir inveja deles, porque eles parecem prosperar. Mas eles estão em um caminho que não é bom. E esse caminho chegará ao fim no trono do julgamento de Cristo. Agora veja o que diz. Detém-se em caminho que não é bom. E esta é a chave. Bem aqui. Ele não despreza o mal. Ele ama isso. Deixa eu lhes ensinar uma coisa, jovens. E se vocês puderem entender isso, se puderem discernir isso, isso os ajudará. Há coisas que vocês devem amar. E adivinha? Há coisas que vocês deveriam odiar. Há algumas coisas que vocês devem amar com muita paixão. E há algumas coisas que vocês devem odiar com a mesma paixão. Vocês deveriam desprezá-las. Agora, eu não disse odeie as pessoas. E não disse despreze as pessoas. Não foi isso que eu disse. Mas odeiem e desprezem o mal. Qualquer coisa que seja contrária à vontade e à natureza de Deus. Examinamos a Bíblia e podemos ver que há coisas que Deus odeia. É um tanto claro. Há coisas que Deus odeia. Veja o versículo. Vamos voltar ao capítulo 6 de Provérbios e ver o versículo 16. Há seis coisas que o Senhor não gosta. Não é isso que diz. Seis coisas o Senhor aborrece. E a sétima, a sua alma abomina. A palavra abomina provavelmente é a mais forte no Antigo Testamento Hebraico. Um ódio lívido de algo que é repugnante e nojento. Deus odeia o mal. E se aprendêssemos a fazer o mesmo, se aprendêssemos a odiar o mal, então seria bom. Seria bom. Seria bom. Diz sobre o Messias que ele amou a justiça e odiou o mal. E é assim que deveríamos ser. Mas às vezes, o que fazemos? Não amamos a justiça que Deus ordena, porque é contrária à nossa carne caída. Nós não amamos. Não amamos, mas somos enganados em gostar e amar o que é um tanto prejudicial. E é por isso que você precisa ter como bússola não os seus sentimentos, não as suas emoções, não os chamados desejos temporais que vêm e vão. Não. Sua bússola precisa ser a palavra de Deus. Então, vamos voltar agora. Diz que ele todo o tempo maquina o mal. Adivinha só. Ele está preso. O que quero dizer? Tornou-se um estilo de vida. Talvez apenas de vez em quando ele pensasse em coisas más e pensasse em fazer coisas más. Mas, quando elas surgiram, ele não as desprezou, não as rejeitou, não as odiou, ele não as mortificou. E gradualmente elas cresceram. E agora, o mal, e a criação do mal, é simplesmente uma parte dele. É uma parte dele. Não vá por esse caminho, porque como vimos no Salmo 36, não é um bom caminho. Agora, ele está constantemente arando o campo, manipulando as pessoas, constantemente arando em sua própria mente. Como posso? Como posso fazer isso? Como posso fazer aquilo? Ele está todo o tempo semeando sementes de pecado, por meio do seu engano. E não percebe algo. Ele é muito, ele é um grande tulo. Ele não percebe algo. E o que é isso que ele não percebe? Você colhe o que você semeia. Você colhe o que você semeia. Galatas 6, 7. Não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Diz, não vos enganeis. Não é dito isso frequentemente, antes de algo no Novo Testamento. Por que ele faz isso? Porque os homens são facilmente enganados com relação a esse assunto. Eles pensam, eu posso fazer isso em segredo. Deus não vê. Eu nunca estarei diante do trono do julgamento de Deus. Deus não existe. Seu trono não existe. Certo e errado não existe. E desde que eu não seja pego pela polícia, tudo certo. Ora, Deus diz, não vos enganeis. Não vos enganeis por isso. Isso é o que o mundo diz, é o que o diabo diz. O diabo disse a Eva, você não vai morrer. Mas Deus diz, não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. E isso, isso não é apenas em relação à maneira como agimos, mas quero que vocês pensem em seu coração. Lembram? Temos falado sobre o coração. Então, eu digo, guarda o seu coração. Uma das maneiras de proteger o seu coração é manter as coisas fora dele. Sabe, seu coração, de certa forma, odeio usar essa ilustração, mas seu coração, de certa forma, é como um computador. O computador só pode fornecer as informações fornecidas primeiro. Tudo que entra em seu coração, sai do seu coração. Então, você precisa proteger o coração, mas também você precisa semear em seu coração. E como você semeia em seu coração? Novamente, qual é a única semente adequada? a palavra de Deus, a palavra de Deus, semeie a palavra de Deus em seu coração. Quero dizer, estude a Bíblia, leia, coloque os fones de ouvido, ouça, certifique-se de que a palavra de Deus está em seu coração. Semeie isso. Então, Deus diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Miqueias, capítulo 2, versículo 1, ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. Ele diz, ai daqueles, eles vão colher, o que eles vão colher? Em Miqueias, é o julgamento de Deus. Provérbios 14, 22, acaso, não erram os que maquinam o mal, mas amor e fidelidade haverá para os que planejam o bem. Ora, eu quero que vocês olhem para isso. Então, temos uma pessoa deitada em sua cama, e tudo o que ela consegue pensar é como fazer o mal. E o que ele vai colher? Juízo. Com o tempo, ele colherá o juízo. Você tem outra pessoa, ela não consegue dormir à noite porque está tentando pensar em maneiras de fazer o bem. Ela está tentando pensar em maneiras de abençoar, em maneiras de servir a Deus. Veja a diferença. Keith Green, muitos de vocês provavelmente nunca ouviram falar dele, mas ele era um compositor e cantor quando me tornei cristão. E em uma de suas canções, ele disse, parece que tenho muitos pensamentos sobre mim mesmo. Esta é uma prisão terrível para se estar. Agora, Keith Green era um homem piedoso, ele apenas era sensível. você não consegue dormir à noite. Em vez de apenas pensar em você, tente imaginar maneiras pelas quais, pela manhã, você possa fazer o bem. Servir melhor ao Senhor, servir melhor à sua família, servir melhor à igreja, servir melhor ao mundo. Ele continua, ele continua, ele diz, o homem de bem alcança o favor do Senhor, mas ao homem de perversos desígnios, ele o condena. você vai colher o que plantar e essa pessoa aqui vai colher o que plantou. Deus do Senhor. Deus do Senhor. Deus do Senhor. Então, vamos lá.